Dois Olá meus amados Que bom Mais uma na mira da saúde Para transmitir A verdade Não o fato Mas sim A verdade Porque existe uma grande Diferença entre fato E a verdade Já falei Sobre este assunto Quem realmente estiver interessado Para saber o que é um fato E o que é uma verdade Vai procurar Nos vídeos Que anteriormente Já explanamos Bom Fato ocorre Mas nem sempre ocorre Agora verdade É 100% Então realmente Eu gosto de falar Da verdade Porque Quando fala da saúde Tem tantos e tantos fatos Na Coreia Tem um fato Quanto a saúde Tomando a urina Sua própria urina A doença é curada Já ouviu falar sobre este assunto Urinoterapia Existe até Associação internacional De urinoterapia Coisa impressionante Porque Funciona Isso é um fato Será que Será que se eu tomar A minha própria urina Por causa de alguma situação Desesperadora Será que funciona comigo Comigo Nunca vai funcionar Porque Eu sei que isso é um fato Não é verdade Não é verdade Mas os fatos Que fazem Enganar as pessoas Os fatos Isso é incrível Meus amados Os fatos Que Acontecem Então As pessoas Olhando Para aquele Resultado Que aconteceu Toma Sua urina Para ser curado De câncer De diabetes E Outras doenças Uma vez Foi convidado Para fazer Palestra Nessa Nessa Associação De Urinoterapia Foi Coisa mais Engraçada Cada um Tem sua Experiência De tomar Urina Umas Toma Bem quente Logo Que sai Outras Sentem um pouco Nojo Então deixa Esfriar Mas Talvez Eu preferiria Um chope Amarelo Quente Já com Cheio De espuma Bom Eu não quero Fazer gozação Nenhuma Mas O que eu vou Falar hoje Tem tudo A ver Com isto Diferenciar O fato Da Verdade Bom João Capítulo 5 Nós lemos Um relato Muito Muito Interessante Realmente É interessante O que está Relatado E somente João Que Registrou Este Acontecimento Vamos lá Então João Vamos ler A partir De verso 1 Capítulo 5 Verso 1 E em diante Passadas Passadas Estas Coisas Havia Uma Festa Dos Judeus E Jesus Subiu Para Jerusalém A Festa Dos Judeus Judeus Tinha Muitas Festas Se nós Olharmos Para o Velho Testamento Moisés Apresentou Muitas Muitas Festas Sendo Que Cada Judeu Pelo Menos Em Três Festas Precisava Ir Até Jerusalém Todos Os Homens Ainda Hoje Judeus Para Ortodoxos Guardam Estas Festas O que Significa Festa Festa Dos Judeus Todas As Festas Dos Judeus Ou seja Páscoa Festa Dos Tabernáculos Todas As Festas Representam A Vinda De Messias E Suas Obras E Agora Próprio Jesus Estava Presente Participando A Festa Que Apontava A Sua Vinda Apontava Para Sua Obra E Assim Em Jerusalém Ele Foi E E aí João Conta Uma Coisa Impressionante Ora Verso 2 Existe Ali O Junto A Porta A Porta Ovelhas Um tanque O qual tem Cinco Pavilhões Cinco Pavilhões Mas No No Tinha No Tanque E Vão Ver O que Acontece Neste Tanque Nestes Em Cinco Pavilhões Jazia Uma Multidão De Enfermos Cegos Cochos Paralíticos Esperando Que Se Movesse A Água Eles Acreditavam Nisto Tinha um tanque e essa água do tanque movimenta, o que eles pensavam? Um anjo descia em certo tempo agitando a água e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Que coisa, né? Tinha um tanque e eles acreditavam o que? O anjo descia e agitava a água, movimentava a água e primeiro que entrar, depois de ser água agitada, qualquer doença era curada. Que maravilha, né? Por isso que havia tanta gente, uma multidão de pessoas nesses cinco pavilhões. Você já leu essas passagens, conhece essa história já? Mas vamos detalhar um pouco, vamos entender a verdade. O fato era de que, segundo eles, crença deles, anjo descia e movimentava a água e aquele que entrar logo depois que a água é agitada, era curado. Qualquer doença. Será que isso é verdade? Será que isso é verdade? É um fato. Fato que curava, tanto que havia tanta gente esperando só o quê? A água mexesse e assim que a água mexia, pum, era curado. Era um fato. Era verdade. Mas a doença era curada? Isso não é verdade, não? Não. Sabe por que não é verdade? Mas sim, é um fato. Porque João capítulo 14, verso 16, João escreveu assim. Que Jesus falou. Jesus disse. Eu sou o caminho. Falou para o discípulo Tomé. Porque Tomé pediu. Nós não sabemos para onde o mestre vai. Tampouco o caminho. Aí Jesus responde. Eu sou o caminho. A verdade e a vida. Será que este movimento da água do tanque da Betesta origina de Jesus? Jesus que envia o anjo para descer e agitar a água e somente primeira pessoa que cai nessa água agitada que é curada. Segundo a pessoa, nada feito. Isso é de Deus? O que vocês acham? A verdade é que isso jamais é de Deus. Porque Deus curava todos os doentes. Não fazia, não colocava esta condição. Olha, quem for primeiro é curado. É segundo negativo. Se Jesus fizesse assim, quem seria salvo? Ninguém. O seu amor pelos enfermos não tinha nenhuma condição. Amava-os indistintamente. Jesus até amou Judas Iscariotes, que Jesus já sabia que ele é o traidor. E daqui a pouco, ele iria traí-lo. Mesmo assim, Jesus lavou os seus pés. Deu o pão. Deu o cálice. Não fez distinção nenhuma. Então, este registro de João capítulo 5 é um fato. Isso não é de Deus de forma nenhuma. Sabe o que isso descreve? Logicamente, daqui a pouco vai mostrar que havia um doente paralisado já 38 anos. Mas, esta situação onde multidão havia em cinco pavilhões, esperando que a água fosse agitada para poder pular, para ser sarado. Sabe o que isso significa? Significa a prática dos judeus de guardar as leis. As leis de Moisés. Cinco pavilhões. Lembra quantos livros que Moisés escreveu? Foram cinco, né? Tanto que chama de Pentateuco. Cinco livros. E judeus guardavam todas as leis de Moisés da sua forma. Em vez de entender que estas leis são de origem divina, mas guardavam como lei de Moisés. e assim quem adulterou joga a pedra. E assim que eles faziam. Enquanto Jesus que veio para cumprir toda a lei, todos os profetas, o que ele fazia? Olha, quem não tiver o pecado pode atirar primeiro a pedra. E todos foram embora na realidade do ponto de vista dos judeus Jesus transgrediu a lei de Moisés. Por quê? Porque não apedrejou a mulher adúltera. Ele foi transgressor tanto que judeus queriam matar Jesus porque ele é maior transgressor de lei de Moisés. Cinco pavilhões representam as leis de Moisés e toda a multidão que está debaixo desses cinco pavilhões são completamente legalistas. Quer dizer, entrou primeiro quando a água fosse agitada então é curado. Isto é, se satisfizer as condições que Deus impõe então merece ganha favores. A lei de Moisés era usada de que forma? Se você guardar não transgredir vem a benção. se transgredir você é pecador você não tem favor divino você recebe o castigo assim que eles entendiam os judeus e esta crença vem até hoje. Eu vou dar um exemplo quando eu estudei a medicina e comecei a praticar eu mesmo era totalmente legalista na medicina. O que que eu dizia para paciente? Olha você tem por exemplo hipertensão arterial isso é da família você não tem por onde fugir porque foi herdado então se você não quiser morrer cedo igual seu pai que faleceu de infarto então você tome medicamento sem faltar toma remédio duas vezes por dia isso vai te oferecer uma saúde e vai evitar que você infarte precocemente aliás todos os médicos falam isso né ou faça cirurgia se fizer cirurgia sua sobrevida vai aumentar tanto se não fizer você vai morrer dentro de poucos meses olha se fizer isto você vai ter tal resultado se não fizer vem a morte mais rapidamente a medicina lida desta forma não é para mim eu chamo disso de legalismo médico médicos são completamente condicionais se você fizer isto você vai ter tal resultado se não fizer você vai ter resultado negativo qual é resultado negativo morte diante desta sentença todos pacientes que não compreendem ou não tem conhecimento médico fazem o que sim 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 eu vou fazer quando a água é agitada primeiro que entrar é sarado da época de Jesus hoje se você fizer cirurgia você vai ter disto se não fizer você morre se fizer quimioterapia tem chance de ser curado se não fizer morre em poucos meses tudo é condicional isso já mais de origem divina e aí havia um homem está aqui né no verso 5 estava ali um homem enfermo havia 38 anos é muito tempo né é uma doença crônica algum de vocês conhecem alguém que está está com alguma doença por 38 anos eu não conheço normalmente falecem antes mas este homem sei lá se ele ficou doente com 25 anos hoje está com quantos 63 né 63 anos naquela época é um homem que está vivendo muito tempo porque idade média da época não chegava a 60 veja só este doente ele é pirado vamos ler pouco mais Jesus vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo perguntou-lhe quer ser curado Jesus também meio pirado não é desculpe falar que Jesus é meio pirado mas Jesus sabia que este homem estava deitado por tanto tempo Jesus conhecia e ainda vai lá pergunta quer ser curado mas que pergunta esquisita não é mas Jesus faz essa pergunta e mais esquisita é resposta desse enfermo ele responde assim senhor não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada pois enquanto eu vou desce outro antes de mim veja só não tem ninguém para ajudar ele é paralítico ele com seu próprio esforço não tem condição de entrar no tanque e ainda está lá por 38 anos e quando ouve que a água é agitada o que ele faz? vai em direção ao tanque mas antes dele chegar outro cai ele nunca vai ser sarado naquele tanque entrando quando a água é agitada pela primeira vez nunca 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 mas o homem está lá é débil o mental ou falta algum parafuso falta né do pensamento humano falta certamente é um fato mas ele tinha uma verdade ele estava sob as leis sob cinco pavilhões leis de Moisés que guardavam como condicional eu preciso guardar para que eu possa merecer o favor divino ele tinha esse tipo de entendimento mas ele se encontrava diante da sua impossibilidade de receber o favor porque não conseguia guardar ele percebia que por ele mesmo não tem nenhuma chance de entrar na água mas ele tinha esta crença eu sei que Jesus ou Deus me ama porque ele é meu criador então um dia o enviado de Deus vai vir Messias o salvador quando ele vier tudo tudo vai mudar este homem alimentava esta fé esta esperança se não tivesse algo que alimentasse este homem como que ficaria lá sem ninguém nem amigo nem irmão nem nem os pais e ainda quando a água é agitada vai sabendo que não vai entrar ou é debil mental ou ele mantinha uma esperança nenhum ser humano pode me ajudar mas quem que pode me ajudar Deus ele pode me ajudar o que acontece quando então Jesus ouve esta esta resposta Jesus disse levanta-te e toma o teu leito e anda uau ele durante trinta e oito anos ia em direção ao tanque de Betesta nunca teve sucesso mas a sua perseverança nunca foi diminuída continuou indo por trinta e cinco anos que perseverança porque esperava por Messias e agora ele ouve levanta-te toma o teu leito e anda uau até hoje ninguém ninguém me falou ele pensava que ele tinha que entrar naquela água depois ser agitada para ser curado todo mundo acreditava nisto embora ele tivesse essa pequena esperança agora algum alguém que me pergunta quer ser curado pergunta esquisita se fosse eu qual seria a resposta lógico que eu quero ser curado você não sabe que estou assim estou aqui para que para ser curado responderia assim né mas este homem não respondeu desta forma senhor senhor não tenho ninguém ninguém mas eu vou ele confessou que ele esperava por messias aí jesus em vez de se revelar que ele é homem que esperava simplesmente profere esta palavra magnífica levanta te toma o teu leito e anda imediatamente o homem se viu curado imediatamente logo depois que a palavra de jesus terminou ele se sentiu se viu curado e daí o que ele fez tomando o leito pôs-se a andar que maravilha né realmente é muito maravilha agora sua fé sua esperança era momento de ser recompensado ele tinha que fazer alguma coisa eu creio que ele nunca deu uma oferta nunca participou uma páscoa ou festa de tabernáculo nunca porque era paralítico sem ter feito nada para deus Jesus vem simplesmente confirma ou ele vê notifica que este homem tem aquela fé e jesus então oferece levanta-te toma o teu leito e anda esta palavra penetra neste moribundo todos aqueles nervos músculos atrofiados imediatamente começam a funcionar que maravilha que dia que era esse João registrou e aquele dia era sábado por que será que João registrou isso aquele dia era sábado por causa disto jesus tem problema com os judeus depois de ter visto esse homem carregando leito judeus param vem cá você não sabe que hoje é sábado você está transgredindo o sábado porque você está carregando o seu leito aí ele fala assim é aquele que me disse ele mandou me mandou carregar meu leito quem é ele não conhecia quem era jesus mas aquele que me diz levanta te toma o teu leito e anda ele me ordenou para tomar leito e carregar e estou andando enquanto os judeus ainda estavam dentro daqueles cinco pavilhões no sábado não podia andar mais do que tanto não pode carregar leito monte de tradições sabe porque joão registrou que aquele dia era sábado simplesmente jesus veio para manifestar as obras de deus qual é obra de deus libertar as pessoas que estão no pecado no engano de satanás destruir toda a obra de satanás quando destrói as obras de satanás quando então destrói aquele que tem o poder da morte o diabo o que aparece diante da pessoa que recebe pela fé este dia ou este esta libertação é o sábado enquanto os judeus guardavam o sábado de moisés Jesus veio apresentar o verdadeiro sábado judeus guardavam o sábado de fato nunca entenderam o sábado de verdade o sábado era cheio de regras que não pode fazer muitas coisas eu também cresci aprendendo dessas coisas porque eu nasci no lar adventista do sétimo dia não podia fazer isso um monte de proibições eu ensinei meus filhos desta forma também porque só era aquele entendimento mas o que Jesus fazia no sábado curava ignorava a tradição dos judeus em relação a lei de Moisés assim o que tem a ver carregar o leito qual é melhor libertar a pessoa que era aprisionada pelo engano de satanás ou guardar a tradição é verdadeiramente uma maravilha Jesus nos libertou dos nossos pecados e nos ofereceu a vida para sempre descanso pleno uma pessoa que recebe deste perdão libertação completa dos nossos pecados então daqui em diante é pleno descanso não tem medo nenhum das doenças não tem medo nenhum das privações dificuldades ansiedades deste mundo porque porque estou liberto agora experimento que o Espírito Santo habita em mim me proporciona o amor a alegria a paz mansidão longanimidade paciência fidelidade bondade benignidade temperança tudo isso vem como dádiva que maravilha eu sei que Jesus por não ter sido entendido pelos judeus ele é cada vez mais odiado pelos judeus a ponto de judeus querem matar Jesus porque é maior transgressor da lei lei de Moisés mas Jesus veio para cumprir toda a lei todos os profetas e ele dá um mandamento mandamento dele não de Moisés porque mandamento de Moisés são mal interpretadas mal interpretado e deturpado então para não confundir com lei de Moisés ele dá um novo mandamento amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei um amor incondicional se amar sabe uma coisa que eu descobri que um dia vou falar sobre este assunto coisa fantástica o próprio livro de João que registrou Jesus fala assim eu sei que seu mandamento mandamento do pai é vida eterna eu não vou mostrar agora na bíblia porque estou reservando essa outra palestra mandamento de Deus é vida eterna se você lembrar aquele verso de João capítulo 3 verso 16 todos cristãos sabem decor Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas que tenha a vida eterna não é uma maravilha o mandamento de Deus é vida eterna enquanto enquanto os judeus não percebiam através das leis de Moisés festas que tudo isso era para ter vida eterna mas sim eles colocaram condições se fizer tal coisa merece se transgredir é o castigo mas Jesus sem colocar nenhuma condição simplesmente amou um amor incondicional e hoje ele nos dá através do consolador o espírito santo o poder para guardar a sua palavra e assim seu mandamento é o que? ame uns aos outros assim como eu vos amei para evidenciar que eu tenho vida eterna que privilégio esperar por Jesus por 38 anos este homem recebeu grande recompensa meus amados vale a pena neste mundo onde ainda satanás quer dominar mas nós temos nosso salvador e redentor e o espírito santo que habita em nós que nós podemos escolher o seu caminho e chegar até ao pai e tornar um com pai em Jesus Cristo a vitória é nossa e qualquer doença é curada por manifestar a sua fé que maravilha vamos agradecer pai nós que está nos céus obrigado pai porque senhor que cumpriu toda a lei e recebeu toda a ira das leis morrendo na cruz de calvário e nos libertou da escravidão das leis e que agora então estamos no seu amor e com amor incondicional manifestando revelando o seu caráter então somos seus filhos filhos muito amados ó pai libertar de uma doença de fato o mundo pratica e nos coloca as condições para ter algum favor alguma saúde alguma melhora mas Jesus sem colocar nenhuma condição oferece a cura verdadeira para todos e ainda mais fortalece a nossa fé obrigado pai porque nos restaurou por completo que nós possamos avançar exercendo esta pequenina fé perseverando e amando uns aos outros assim como Jesus nos amou rogamos estas bênçãos em nome de Jesus amém até a próxima tchau 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 Obrigado.